Música Quando eu recebi o e-mail, eu estava em casa vendo o meu e-mail, aí eu vi lá o e-mail do projeto Adote um Pastor, aí eu chamei minha esposa na hora, vem cá, vem cá para você ver, eu fui escolhido para participar do projeto. Não porque eles têm demais, mas porque Deus tocou o coração deles para poder ajudar. Então quando eu fiquei sabendo, eu fiquei maravilhado. É uma criança ganhando um brinquedo. E quando eu recebi a notícia, a afirmativa positiva, que ia ser parte deste projeto, realmente eu fiquei emocionado. Porque foi na hora exata em que eu assumi o meu ministério, minha primeira igreja como pastor, foi a hora que eu fui aceito pelo projeto. O projeto Adote um Pastor é um ministério criado pela editora Fiel, que visa o crescimento ministerial do pastor ou líder, equipando com boa literatura e boa instrução na palavra de Deus. O projeto alcança países de língua portuguesa, como Brasil, Moçambique, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Nosso alvo é de que o participante receba um livro por mês, ao longo de três anos, dando a ele no total uma biblioteca de 36 livros, além da participação nas conferências da editora Fiel. Ao adotar um pastor, você estará também influenciando seu ministério e atingindo sua família, igreja e comunidade. A minha família, a minha igreja, tem tido a oportunidade de sentir isso na prática. Eu recebo os livros, eu estudo esses livros, eu leio esses livros, mas eu transformo isso em ensinamento para os meus irmãos. Minha esposa também tem lido os livros, isso significa o quê? A minha família está sendo alcançada pelo projeto. E esses livros têm sido úteis não só para nós, mas também aos nossos irmãos, lá diretamente no terreno, eles aproveitam, porque esses livros não são fáceis, chegar assim de qualquer maneira para qualquer crente. Porque acreditamos que um pastor que recebe uma boa instrução, que lê bons livros, ele é capaz de crescer na fé e fazer com que o seu rebanho também cresça. Além de nós podermos ter contato com a literatura, boa literatura do projeto, nós temos também o privilégio de frequentar, de participar de algumas conferências. Essas conferências se tornam de grande valor, porque dão o material que o pastor precisa para poder servir à igreja. E a igreja Moçambique aos povos vai crescendo, porque os pastores estão a ser capacitados dessa maneira. Temos ajudado em termos de comunhão uns com os outros, comunhão de homens e mulheres que abraçaram as doutrinas da fé. Eu quero agradecer a esses irmãos que têm participado desse projeto, que mesmo sem nos conhecer, têm colaborado com a nossa vida e com o nosso ministério também. Eu agradeço por excelência este irmão, este pastor, esta igreja que se lembrou de mim. Eu sei que foi tocado por Deus e Ele tem usado os seus recursos para poder me abençoar aqui. Então, a primeira coisa é, Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu sou contido. Eu tenho tido misericórdia da gente, né? Muito agradável. Estou agradecido a Deus. É gratidão profunda pela provisão de Deus e pelo ministério da fé. Que os mantenedores continuem firmes nesse propósito, porque, com certeza, milhares de pessoas estão sendo abençoadas. Seja um mantenedor do projeto Adote um Pastor. Com uma ajuda de R$ 50,00 por mês, você estará colaborando com o crescimento ministerial de um pastor ou líder. Entre em contato. Com uma ajuda de R$ 50,00. Com uma ajuda de R$ 50,00. Legenda Adriana Zanotto